Olá, seja bem-vindo a mais um Flash News, programa feito especialmente para você. O que é que trazemos dessa vez? Uma padaria que remonta questões da Segunda Guerra Mundial. Pois é, isso é lá em Amsterdã. Uma nova padaria, e a gente vai estar lendo aqui, uma nova padaria em Amsterdã chamada Annie Anne Frank. Parece um nome, já deve estar vindo para você a memória de Annie Frank. Mas a gente vai falar isso com mais detalhe. Essa padaria foi obrigada a mudar o nome. E por quê? Porque o proprietário foi acusado de usar o nome da menina judia para atrair clientes. Então, você já deve estar lembrando que esse nome, Annie Frank, é um nome importante. A padaria, ela está perto de um anexo secreto, onde a família judia de Frank, da Anne Frank, se escondeu durante a Segunda Guerra Mundial. E essa menina foi aquela que escreveu o famoso diário de Anne Frank, que vendeu milhões de cópias pelo mundo. Lembrando que a Anne Frank é uma adolescente, era uma adolescente alemã de origem judia, e que foi vítima do Holocausto. E quando ela estava nesse local secreto, fugindo da perseguição nazista, ela escreveu esse diário que se tornou mundialmente conhecido. Então, a pessoa, o proprietário que abriu essa nova padaria próximo a esse local, tentou aproveitar um pouco a localização, bem intencionado, mal intencionado, não sabemos, mas ele foi obrigado a retirar esse nome. É assim a panificação, né? É assim a forma que aparecem tantos nomes de padaria. Inclusive, nós temos um livro feito aqui no Brasil, claro, com o nome de padaria no Brasil, focando especialmente nomes de padarias. Por que o nome das padarias? O que levou o proprietário a colocar o nome da padaria? E aqui a gente tem um caso assim. Você quer conhecer esse livro? Entre no Ixu, que é onde está o nosso serviço digital, e você vai ler gratuitamente tudo sobre nomes de padaria no Brasil. Acesse lá, aparece aqui embaixo esse endereço de acesso. Convidamos você também a se inscrever na nossa TV Panificação Brasileira, curta a nossa TV, isso é muito importante para a gente. Temos também ainda um convite para você entrar no Facebook, no Instagram, e ainda para estar conosco acompanhando todas as nossas formas de comunicação que temos para você. Muito obrigado e até a próxima.